Tô aqui na AmiAmo Bolos Caseiros. Eles são especializados em bolos caseiros, mas também em bolos de festa. Gente, tem vários sabores deliciosos, ó. Tem bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Tem esse aí que você tá vendo no vídeo, que é de chocolate com uma cobertura maravilhosa. Tem bolo, por exemplo, de banana caramelizado. Tem ainda bolo de laranja. Tem o mesclado, que é esse aqui, ó, que eu vou saborear daqui a pouquinho. Tem bolo de maçã e muitos outros. E ainda tem a vantagem de, se você chegar aqui e não tiver aquele sabor especial que você quer, que você gosta, não tem problema. É só você conversar com o pessoal que eles vão fazer pra você. E outra coisa, são produzidos diariamente, tudo fresquinho, especialmente pra você, tá? Feito com ingredientes naturais. Os bolos da AmiAmo vão do forno diretamente pra sua mesa. Um alimento saudável e de alta qualidade. Então faz o seguinte, vem buscar o seu bolo quentinho. Aqui na AmiAmo, hum, também eles aceitam encomenda. Então se você tem aquela festa de aniversário, gente, bolo AmiAmo é uma delícia. Pode procurar aí no Facebook, curta a página da AmiAmo. O horário de funcionamento é de segunda a sexta das 9h30 às 18h. Eles estão na rua Voluntários de Piracicaba, 817 a 10 metros da Governador. E eu, claro que eu não poderia deixar de saborear o bolo AmiAmo mesclado com cobertura de chocolate pra poder contar pra você, né, com propriedade e sabor. Hum, hum, é perfeito. Vem buscar o seu.